Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é como você fazer e responder perguntas no Instagram. Exatamente. E por que? Por que eu quis fazer esse vídeo de hoje? Então, exatamente porque além de ser ótimo no engajamento das pessoas, ajuda também você a conseguir mais seguidores, tá? E nada mais importante que você descobrir quem é o teu público, tá? Você com isso, fazendo perguntas e respondendo para eles, você acaba descobrindo qual é o teu público. Vai conseguir ter ideias. Vamos dizer que você tem uma ideia de um novo negócio, uma ideia de um novo curso, de um treinamento, de uma venda, de uma roupa. E você quer trocar essa ideia, quer saber qual é a opinião dessas pessoas. Então você pode estar fazendo perguntas. Isso vai te ajudar também a você decidir naquilo que você, de repente, estava pensando, não tinha dúvida. E tinha dúvida, no caso. E isso tudo, um monte de pessoas te ajudando a responder aí a sua pergunta, que você talvez não tinha uma resposta exata. E claro que isso ajuda, não é? Porque as pessoas talvez vão estar, todo mundo respondendo uma situação, né? E que você talvez tenha que fazer exatamente aquilo, né? Mas é um foco onde você vai poder prestar mais atenção e avaliar aí a resposta de cada uma dessas pessoas, né? Mas o mais importante, pessoal, o mais importante é que você acabe interagindo com o teu público. Porque não adianta você ter um Instagram, mas estar sempre só postando uma fotinha lá e tá. Uma que outra fotinha, às vezes. Mas não está interagindo com o teu público. Claro que eu estou falando que você que trabalha com negócios, né? Tem uma conta comercial e tudo mais. E você precisa saber, então, aí quem quer ter o público. Até mesmo para quando você for criar uma campanha, isso também te ajuda. Entende? Então é muito interessante você interagir com esse público, fazendo perguntas para eles. Sempre estar trabalhando, usando bastante essa ferramenta para engajar mais esse público, conversar mais com eles e se tornar mais, ter mais um público fiel ao teu Instagram. Tá? Então vamos lá e vou mostrar para ti agora como que você faz fazer perguntas e responder. É algo bem simples, mas que dá um resultado bem legal na tua conta do Instagram. Vamos lá e vou mostrar fazendo pelo meu. Muito bem, então, pessoal. Já estou aqui pelo meu celular. Vou fazer aqui uma demonstraçãozinha só para mostrar para você como que você vai fazer essas perguntas, interagir com o seu público. E aí depois vai poder fazer essa resposta direto no direct da pessoa, mandando para ela ou compartilhando a resposta. Beleza? Vamos lá. Se você simplesmente vai vir aqui, né? Aqui vai criar... Vai criar aqui, ó. Então, pessoal, você pode vir por aqui, né? Fazer uma pergunta para mim. Ou também, pessoal, você pode vir por aqui. Vamos para o outro. E aí vai ter perguntas aqui, ó. Então, faça uma pergunta para mim. Então, você pode também personalizar essa pergunta, né? redes sociais, por exemplo, né? Vamos colocar aqui. Aí você pode mexer, deixar virado. Você pode fazer como você preferir. E, pessoal, aí é só fazer o quê? É só clicar em enviar e compartilhar. Claro, vamos concluir. Já vai ir lá para o teu stories. Beleza? O que que acontece? Eu vou entrar em uma outra conta para simular que fez uma pergunta ali para nós podermos responder. Beleza? Vamos lá, então. Beleza, então, pessoal. Eu fui lá no outro Instagram. Eu fiz uma pergunta básica aqui só para demonstrativo. E eu voltei aqui para a minha conta, então, pessoal. E aí, agora eu vou lá, aqui na setinha em cima, no aviãozinho. Muito bem, então, pessoal. Eu acabei entrando numa conta, numa outra conta, né? E aí fiz uma pergunta para o meu perfil pessoal como exemplo aqui para mostrar para vocês. E agora eu voltei para a minha conta para me responder ela e mostrar para vocês, então, como a que vai fazer para funcionar aqui para você responder essa pessoa. Então, você vai vir aqui, no coraçãozinho, você já vai ver que tem aqui a notificação. Ali no coraçãozinho você vai ver que tem a notificação. Então, você vai clicar nela e vai ver aqui, ó. Todas as perguntas, pessoal, vão aparecer aqui, tá? Todas. Então, você pode clicar aqui do ladinho também, ó. Ó, ver o perfil, tal, se você quiser ver, né? Então, você vai clicar aqui, ó. Aqui vai ter responder, pessoal. Responder ou compartilhar a resposta. Então, vamos clicar aqui, vamos dizer que você queira compartilhar essa resposta. Então, é a mesma coisa, né? Você vai poder aqui criar aqui, ó, um fundo do jeito que você deseja, né? Vamos escrever aqui algo, né? Por exemplo, a pergunta foi saber como responder no meu Insta. Beleza. Então, o que nós vamos responder? Vamos responder alguma pergunta aqui, né? Só como exemplo. Então, vamos colocar aqui. E, claro, você pode colocar aqui como selecionado. Então, aqui, ó. Uma pergunta, uma resposta vai aqui. E aí, simplesmente, você vai clicar em enviar para, né? Aqui, ó. E seu Stories. Clicou em compartilhar. Beleza. Você já vai compartilhar as respostas lá para aparecer. Ah, mas eu não quero que apareçam as respostas dos meus Stories. Beleza, pessoal. Só vai voltar. Vamos voltar lá, então. Vamos descartar. Vamos voltar aqui, ó. Simplesmente vai clicar em responder e enviar por mensagem. Então, você vai responder ali, vai clicar e vai enviar a sua mensagem por mensagem, pessoal. Beleza? Então, o vídeo de hoje era isso, pessoal. Espero ter te ajudado aí com essa dica. É uma dica bem legal para que você consiga interagir mais. A partir de agora, interagir mais com o seu público, com o pessoal que segue você no teu Instagram. Beleza? Mais à frente, vamos fazer novos vídeos aí. Então, já se inscreve no canal. E vou estar deixando aqui meu nome também para que você me siga também no Instagram. Beleza? E até o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.